Tá chegando o final da tarde e o Léo não achou o ovo dele, quer dizer, os ovos, os ovos caipira. Olha, estamos indo embora com esse lindo pôr do sol, satisfeito porque tava muito gostoso e bonito, né, Léo? Sim, sem ovo e sem queijo e sem morango e sem carne de sol. Carne de sol? Sim. Ele falou nada. Olha, que lindo ali o jardinzinho, vou passar até devagar pra você gravar. Aí o sol vai atrapalhando. Pois é. Gente, mas merecia uma foto, né, Léo? Merecia uma foto, né? Entra aqui e... Não sei, pede autorização pro dono se pode tirar. E a cachorrada não deu paz, né, Léo? Sim. A gente queria... A gente queria... Agora, no final da tarde que tá saindo o sol. E o tempo doidão. A gente queria pedir autorização pro dono da casa pra tirar as fotos. O sol é muito legal, né? O sol é muito legal, né? Que bonito, né? Gostei, né? Mas... O sol é muito legal, né? Não, não. Acho que nem tinha ninguém, não. Acho que nem tinha ninguém, não. Acho que nem tinha ninguém em casa. Não tinha ninguém em casa. O sol é muito legal, né? da BR cego nós já saímos uma vez por aqui não, isso que eu estava falando se não não passa já não dá aula pessoal, aqui no Ipiranga da BR que velha que é essa Léo? 3,76 3,76 Santa Catarina está 3 7,29 7,29 e o Léo colocou pagou 7,59 em Curitiba aí o Léo disse assim que ele como que foi Léo? ele pagou 3 reais a mais lá em Curitiba KKKK é 30 centavos a diferença é 30 centavos como eu coloquei 10 litros dá 3 reais vamos levar pinhão daqui ah, vocês sabem é que é o suco você que mais come pinhão, né Léo? pinhão cozido não tem pinhão lá em casa? tem sim dá um pau parântese menino do céu você é tão viciado que você não dá conta do que tem em casa e quer comprar e quer catar e quer fala alguma coisa Léo o que que eu vou falar gente? tchau pinhão ah, meu Deus do céu imagina se você se mudasse para um outro estado que não tivesse pinhão pinhão o que que você faria? não se mudaria não se mudaria ai meu Deus agora pessoal pessoal vou falar uma coisa que é certa lá em Curitiba Colombo, região metropolitana a gasolina na 7,79 7,59 veja que absurdo aqui nos postos aqui na 376 próximo já a Curitiba tá 3,29 não Léo 7,29 é 7,29 então você vê lá em Curitiba devia ser mais barato não na BR verdade né uma discrepância esses postos nossos lá da região metropolitana e Curitiba estão petendo a faca pessoal é verdade é um nem bom ficamos quietos né é cada vez mais difícil gravar conteúdo pessoal vou mudar Léo vamos comprar uma chacra e ficar gravando o que a gente faz na chacra pelo menos não gasta gasolina é ou de bicicleta sim então tá bom pessoal nós vamos nos despedindo por aqui né espero que vocês gostem do do conteúdo é porque nós amamos a área rural e o que nela tem né além das belas paisagens restaurantes e café coloniais pra divulgar pra vocês que vale a pena sair de casa né Léo sim e não é tão longe no nosso caso aqui Curitiba capital não é tão longe tá tudo interligado Curitiba e região metropolitana assim muito próximo uma da outra diga Léo pois bem pessoal eu peço a vocês que nos ajudem se inscrevam no nosso canal tá e vão lá no instagram andanças e paisagem que vai ter muito mais também fotos tudo então segue nós lá se inscreve lá um abraço e até a próxima fique com Deus é isso aí que Deus abençoe esse final de tarde de domingo de inverno né já conto mesmo que é inverno que eu já não tenho outono então e que vocês tenham um ótimo um ótimo começo de semana tá bom fiquem com Deus bom até eu postar esse último vídeo aqui provavelmente já vai estar no inverno né já dia 21 agora já entra inverno então tá bom pra vocês um bom inverno é isso aí beijos e fiquem com Deus tchau tchau